Você sabe o que é a CPA? Cara, eu não estou lembrado do que é agora, não. Não? Não, não sei. Não. Implantada na UNO-CHAPECÓ em 2006, a Comissão Própria de Avaliação foi elaborada em função dos SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e é responsável pelos processos de avaliação internos na instituição. CPA é um processo de autoavaliação, onde a gente é direcionado pelas 10 dimensões dos SINAIS. Essas 10 dimensões, elas abarcam desde o nosso planejamento de desenvolvimento institucional, a missão proposta pela UNO-CHAPECÓ, as políticas de ensino de pesquisa de extensão, as políticas de gestão de pessoas, a questão dos recursos financeiros que são destinados ao planejamento da UNO-CHAPECÓ. Então, a CPA, ela não é só enquete, ela não é só responder àquela enquete e ponto final. As avaliações são feitas periodicamente, através de questionários disponíveis no Sistema Minha Uno. É bem fácil e rápido de responder. A professora Claudete Bressan, do curso de Serviço Social, fez parte da comissão por duas gestões. Ela destaca a importância em participar das avaliações. É muito difícil, numa instituição como a nossa, do tamanho que é a UNO-CHAPECÓ, ou mesmo em outras instituições, que elas possam promover melhorias sem que a gente conte com o olhar de quem está mais próximo das dificuldades e das demandas, como você fala, que emergem nesse universo que é a universidade. A CPA é formada por 10 integrantes. 4 professores, 2 técnicos, 2 estudantes e 2 representantes da sociedade civil. E cada membro representativo, ou órgão da nossa instituição, designa o seu representante. Os representantes docentes, por exemplo, são indicados pela área, o comitê da área, que indica um professor titular e um professor suplente. Os representantes do corpo técnico é indicado pela diretoria de desenvolvimento humano. Os representantes estudantes são indicados pela máxima representativa dos estudantes, que é o nosso DCE, e a representatividade, que é da sociedade externa, é indicada pela nossa reitoria. Chayane, que é estudante do oitavo período do curso de medicina, tem na ponta da língua os motivos para participar das avaliações. Eu acho que é uma forma de aproximar, reivindicar o que a gente sempre está buscando como acadêmicos, junto com a coordenação do curso, com a coordenação de toda a instituição. Música